Nós vamos precisar de um copo de whisky, simple syrup ou xarope de açúcar, hortelã e gelo triturado. Primeiramente colocamos 8 a 10 roles de hortelã, 15 ml de simple syrup, xarope de açúcar, vamos macerar, somente para extrair os elementos roláteis, sem precisar destruir a estrutura do hortelã. Colocamos 60 ml de bourbon, colocamos o gelo, damos uma boa misturada. Colocamos o copo com gelo. Colocamos o ralã de hortelã e o canudo. E temos o nosso Mint Julep. Colocamos o ralã de hortelã.